Eu já estou filmando, agora pode chorar. Muito bem. Ação! Empolguei, né? Olha lá. Muito bem. Depois ela vai filmar o seu botão. É filmador isso. Ele estuda na mesma sala, mas ele está com um outro projeto que é muito legal. E ele precisava se dedicar a esse projeto. Então ele vai se corrigir mais uma vez. Os tripaternas estão passando por algumas mudanças. Com a saída do cirilo. E continua nosso amigo. A gente estuda na mesma sala. Mas ele está com um outro projeto que é muito legal. E ele precisava se dedicar a esse projeto. Então ele vai se dedicar nesse projeto que é uma coisa muito débil. E muito legal, assim. Então... Na saída dele, nós convidamos a Kátia. A Kátia, ela é do Humor de Bandeja. A Kátia, que é um grupo que está saindo da nossa. É um grupo que está saindo da região agora. Muito legal. São pessoas maravilhosas. Conheço o trabalho de todo mundo. E é fantástico. Vale muito a pena ver. E ela já tinha feito o show com os tripaternas algumas vezes. E nós resolvemos convidado para abrir esse show com a gente. Já conhecendo a qualidade do trabalho. O Kátia, sempre o Kátia. Sempre quieto. A Mara continua. A Coca continua na produção. A Paia também, que não pode vir hoje. E o Alan, então, uma visita. Que vai estar de apoio para ela. E a gente vai conhecer também, provar. É a primeira vez que você está vendo um show no grupo. Para levar para a Rata. Futuramente. Eles estão mais aqui. Hoje em dia, ela satura. Ah, legal. Ah, esse abre. Ah, você fala que não. Joga aí no quadradinho ali, que é todo lado. Eu vou brincar com você, né? Você vai embora agora em mesa. Bora embora. Não tem nem ônibus aqui para lá. Não, não sei. E eu vou acompanhar hoje pelo Luiz Plus. Tomara. A gente vai fazer pressão para ele agora. É. E é uma felicidade para o grupo estar aqui novamente em dois colos. Como já foi feito no show. É sempre muito bom estar aqui. Nós somos muito bem felidos. E o trabalho é fantástico. O trabalho é uma divulgação. Nós só temos a agradecer por estar aqui mais uma vez. Ela é integrante ou ela só está aqui hoje? Na verdade, na verdade, o grupo, a gente não sabe nem quem é mais integrante. Que como está passando por essa mudança, está sendo renovado. Vai ser renovados os textos. Vai ser mudado algumas coisas do show mesmo. Então, mais um meio de encerramento hoje de uma fase dos tripatetas. E para começar uma outra fase. A nossa vontade sempre foi que a Cátia fosse dos tripatetas. Ela já fez muitos shows conosco. Mas daí, tinha uns programas burocráticos e tal. Para colocar ela no grupo. E daí, agora ela está no grupo dela. E que ela está sendo muito feliz. E que nós estamos ali, as portas dela, nós estamos passando para o grupo dela. Do mesmo jeito que o grupo dela abre para a gente. E agora, essa formação mesmo, esse... Como vai ficar a partir de agosto, eu acho que já vai estar mais definido. Tem algumas ideias, algumas coisas em andamento. Mas tem muito ensaio. Porque as pessoas acham que isto é só subir aí e falar. Na verdade, tem toda uma produção de texto. Tem uma produção antes de entrada, de saída. De quem vai entrar e vai sair depois. A produção do choco mesmo. Correndo para descartar. Que é um processo de uma empresa. Então, toda mudança gera essa dificuldade. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Para depois voltar mais redondo do que já era. O grupo todo. Está voltando bem redondo aqui. Quando nós pensamos, olha... A primeira ideia é que o grupo tem que ficar remoto. A gente chamou ela. Ah, sim. Porque ela já veio... Já veio pronta. Já. Eu costumo falar que ela tem um grupo de galéia. A voz só não está nada preocupada. Ela canta igual a galéia. Eu acho que sim que vai lá fazer o show agora. Também. Já com o microfone delas, eu falo o tempo todo. Eu não tenho esse vídeo mais. Eu não tenho esse vídeo mais. Não, eu não tenho foto também. Não é? Eu estou brigando com você. Vocês querem mesmo? É mentira. É mentira? É um arco. Fique, então. A gente põe o CD no fundo. Piorou. Eu não vou saber que música for. Além de cantar, eu não sei lutar. Como que é participar com eles, assim? Ah, é muito bom, né? Porque é comédia aqui em cima do palco. É fora do palco. Tem coisas como eu já fiz alguns shows com eles. E tiveram algumas coisas que eu não tinha visto antes. E aqui, eu estava ali fora, né? Eu estava escolhendo. Não dava uma hora que eu não apetava. Eu rachava o bico da livro. Porque é demais. Porque eles são muito bons. Os meninos são muito bons. As meninas também. As meninas também. A coca e a Thayane que nem vêem. Eles são empresarianas. Ah, eu gosto muito de participar. Acho que sempre que eu estou ajudando. Eu estou ajudando. Porque é muito bom. Estar junto com eles. Virem assistir. Quando eu posso assistir também. Para mim é uma honra. Não, é minha vez. Não, é assim. Às vezes. Como? Nossa. Os tripaternos. Já. Mais um ano. Eles. Estão montando o grupo deles. Às vezes. Chegam e falam assim. Ai. Que eu já ouvi. Ai. Deixa deles. Deixa um do outro. E não vai atrapalhar muito a gente. Nós somos da mesma sala da faculdade. Nós somos amigos fora. Então. É uma coisa muito maior além do show. Então. Do que eu posso ajudar o grupo dela? Eu ajudo. Porque. Não tem essa concorrência de. Porque vocês. São simpateras. Ai. Que vocês. Que nem agora. O projeto. do Silvio Corridos com o Farol. Que ele tá com o projeto de trazer pessoas. De São Paulo. De outros estados. Pessoal da TV. Pessoal da TV pro interior. Então. É um projeto muito bacana. É muito legal. E o Silvio. Ele tem um trabalho fantástico. Fora. Fora. De dedicação. De trabalhar. Ele tá correndo atrás. Você viu. Dos outros shows. Que ele liga. Ele fica. Então. Ele tem um trabalho muito melhor. Então. O projeto. Ele é um projeto muito bom. Que tem tudo pra dar certo. O projeto. Das meninas. O maior comandante. Tem tudo pra dar certo. E os Silvio. Os Silvio. Pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. Então. São vários grupos. Que estão surgindo no interior. E que nós vamos trabalhar. Juntos. Pra difundir. Essa. A temática. Do estrada. Aqui. No interior. Então. São três grupos. Totalmente. Distintos. Que. De uma forma ou de outra. Estão sempre juntos. Tchau. 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 Uma coisa deletante. Tchau.